Seguinte, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família C. Estamos aqui hoje, rapaziada, para começar mais um vídeo, mais um vídeo top, como vocês estão vendo aí, ó. A Tifan tá aqui do nosso lado e o meu primo tá ali, ó. Então, rapaziada, hoje, como vocês viram o título aí, rapaziada, a gente vai montar a frente da Titã 160 na Tifan. Fechou, rapaziada? A frente está aqui no chão, aqui, ó, como vocês estão vendo, tá vendo? Calma aí, é pra cá. Então, vocês estão vendo ali, a frente. Hoje a gente vai acabar montando, rapaziada, vamos tirar essa daqui. E tá vindo aí também projetinho na Tuday, rapaziada. A Tuday tá aqui pra trás, ó, só um minutinho. Tá vendo a Tuday lá, rapaziada, ó? Essa daqui, ó, é, sei lá, essa daqui. Aquela Tuday ali, rapaziada, tá ali. Vai vir projetinho nela também, projetinho que vai tá lançando um vídeo aí logo, logo aqui no canal. Explicando pra vocês qual vai ser o projeto daquela Tuday. Sem mais enrolação, rapaziada, vamos tá aqui pro vídeo aqui, porque parece que vai ser um vídeo bem comprido desse, que é o montando a frente, rapaziada, fechou? Então, bora partir pro vídeo aqui, mas antes de a gente partir pro vídeo, eu quero que você deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificação pra você não tá perdendo nenhum tipo de vídeo nosso aqui, fechou? Então, partiu montar a frente da Tuday. Rapaziada, a gente vai, é, como vocês viram, a gente já desmontou, a gente só vai tirar a frente, tirando a frente da Tuday. E aí, rapaziada, ó. É, rapaziada, tirando o painel agora. A gente vai montar aquela frente lá, ó, na Tuday. E aí, pra fazer o que? Porque aí tá mais bonito, gente, gente. Tem que tirar a frente pra passar pra dentro da aranha, ó. Ih, bateu. Quem foi? Ah, hum. Quer comprar as asas logo, velho. No tal do carro. Aí, rapaziada, tiramos a frente, ficou toda depenada, aranha. Não dá com ela assim? Hashtag vem natal, mano. Não dá pra ligar ela assim, né? Se liga. Não. Ligada? Vou pôr em um painel, liga. Por quê? Tem que pôr em um painel, rapaziada. Eu não liga. Eu ligo sem painel, né? Liga. Só põe a chave aí, ó. Estilo vem natal. Sai com o rofãozinho aqui, ó, pra dentro. Tchau, obrigado. Tá neutro? Dá um rolezinho assim, dá um rolezinho assim. Então, rapaziada, ó, aranha colocada, top das galáxias. Agora a gente vai colocar, rapaziada, arrumar os fios aqui. Pôr o painel. Pôr o painel. E montar a frente. E a gente já volta com o vídeo. É, rapaziada, o painel colocado. Tá assim, daquele naipe. Agora é só colocar a seta lá, ó. E montar a frente. A gente já volta com o vídeo. É, rapaziada, a frente colocada as duas setas. Agora ele vai montar lá na moatinha. A moatinha. A moatinha é a do Michael Legão. Apanha pra mim. Segura ela só, amor. Agora vai fazer o plug. Muito mais fácil que a tu dei, né? Muito mais fácil. Nem fio dentro do ferro, não tem? Já é. Só montar, rapaziada. Falou, é de 30 a 50 pra montar. Nem que eu não me zoa 50, não. Aí, rapaziada, ficou prontinho. Se liga do jeito que ficou aí a titanzeira. Já era, ó. Comenta aí o que vocês acharam, rapaziada. Do projeto montadinha. Tifã. Pelo do cabelo. Tá suja, né? O cara tá morto lá, ó. Tô dormindo. Se liga, rapaziada. Como é que ficou a titan? Tifã. Rapaziada, então, como vocês viram, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixando muito o seu like. Comenta aqui o que vocês acharam, rapaziada. E comenta também aqui pra gente fazer o vídeo. Rachinha fan versus titã pra gente ver se realmente, rapaziada, segura essas asas aqui. Muitas pessoas falam que essas asas da titã segura mais que a da fan. Então, comenta aqui o que vocês acham. Se vocês quiserem, a gente faz essas rachinhas aí, rapaziada. Pra gente poder tá vendo isso daí, certo? Ficou assim, rapaziada, então, ó. Painelzinho. Tudo funcionando certinho. Vamos ver se a seta funciona certa. Tem que ter levado a chave no pescoço de novo. Ó, rapaziada. O painel, como vocês já sabem, já é o da titã praticamente mesmo. Seta pra cá. Correto. Seta pra lá. Correto. Atrás, ele tá piscando. Tá assim. É isso aí, rapaziada. Ligue aí, ligue aí. Então, esse foi o vídeozão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixando muito seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui. E aí